Se eu conversar com o pessoal aqui, vi quietinha, não canta não, agora não, espera. Coloca um desenho pra nós aqui, hein, Chão? Meus amores, vou aprovar pra vocês que eu sou uma princesa, ó. A pequena princesa Sueli. Eu que ganhei, hein? Foi a Ana Paula que mandou pra mim. Não vi mais ela, não falou mais comigo, não sei se ela tá bem, mas eu tô com saudade. Para, Sueli. Aí, ó, que chique. Todas nós somos princesas, mas a Sueli já tem o seu livro. A pequena princesa. É. Leu, pessoal? Vai lendo. Ai, meus amores, que bonita a roupinha, olha o cabelinho, igualzinho, perninha comprida, igual a minha. Ô, Sá, Chão, qual é a gráfica que fez esse livro pra mim, hein, que a Ana Paula mandou, Jane? Tá de parabéns, Chão, eu amei. É meu livro. Olha aí. A roupinha, olha o corpinho, a roupinha. Nunca mostrei pro pessoal do canal, né, Jane? Esse presente que eu ganhei, né, de uma inscrita do canal, Ana Paula, princesinha linda, maravilhosa. Acho que você deve ter mostrado também. Não, mano, mostrei tudo as letras pro pessoal ler. Ai, acho que eu vou e ler, né? Claro, vai ler, ó. Aqui, ó, é pra eles lerem. Ler é muito bom, quem lê fica inteligente. Legal, né, sua amor? Se quiser mandar fazer um livro aí, se tem algum príncipe na tua casa, que aqui em casa tem. Eu sou princesa, ganhei o livro. Olha o livro da pequena Sueli, que chique, nem tem bastante páginas, Chão. Abra a cortina aí pro pessoal ler. Só quero saber agora se tem alguma dúvida se eu sou princesa ou não, aqui, ó. Tá vendo? Não há mais dúvida. A princesa Sueli foi coroada princesa porque é princesa. Tá aí, meu livro. A pequena princesa Sueli. Meus amores, vamos almoçar junto com a gente. Tem salada de alface e arroz, feijão e carne. Tá travando. Meus amores, vamos almoçar junto com a gente. Salada de alface com tomate. É uma delícia, meus amores. A gente gosta bastante. Essa alface a gente plantou aqui mesmo de casa. Na hortinha que tem no fundo. E aqui, o que que nós temos? Arroz, feijão e batata com carne moída. Músculo moído. Fica uma delícia, meus amores. Bora comer junto com a gente. E a gente também já preparou o seu prato. Olha aí. Bora comer. Vamos, pessoal. Olá, meus amores. Tomei aquele banho maravilhoso. Tô aqui animada. Gostoso, meus amores. Tomar aquele banhozinho maravilhoso, né? Eu gosto. Amo demais. Agora tô procurando um chinelo assim. Menina linda. Né, meus amores? Menina linda. Linda e feliz. Aí, pronto, hein, meus amores. Não tem pra ninguém. Além de bonita, feliz. Meus amores, Deus abençoe vocês pelo carinho que vocês têm dedicado com a gente. Continua assistindo os vídeos que vai ter muitas novidades, se Deus quiser. Vocês vão ver muita conquista na nossa vida. Espero que na vida de vocês tenham muitas também. Meus amores, olha o café da manhã meu da dieta aqui, ó. A Jane preparou pra mim. Muito obrigada, filha. Deus abençoe. Eu comei, meus amores. Ovo com tapioca. Meus amores, falaram pra mim que o ovo é reimoso, que não pode comer o ovo. Deixa um comentário aí sobre isso. E por que que o ovo é reimoso, Jane? Por que não pode comer, que se tem colesterol. Tá falando pra mim o povo. Será que é verdade? Tem que pesquisar isso aí. Bom dia! Olha quem tá aqui! O Nicolas! Vou olhar pra você, filha. Eu guardo esse fogo. Olha aí, abriu a horta pro gato. Ele trabalha pra mim. Trabalha pra você? O pessoal falou que é nojento o gato na horta. Ele não faz necessidade na horta. Foi treinado pra só cuidar. Por isso pode ficar assim. Minha mãe já pode se considerar uma mulher magra, né, gente? Tô fit agora. A horta. Olha o pessoal, não. Eu vou agressir. Por favor, pode se considerar uma mulher magra, beleza? Vamos ver a brasileira. Forçada, hein? Brasileira, esforçada. Mas ela tá com o carçom, tá tudo lá embaixo. Ela tá chá, ela tá com o carçom lá embaixo, meus amores. Ela que emagreceu. Não passei nada no rosto, meus amores. Todo jeito que acordei, só lá vem. Tá saindo uma baguinha, um pozinho, pra arrealçar a beleza. Aí, meus amores, emagreci? Vou arrumar o cartão. Pra ficar mais lindo. Aí. Não repara que não precisa usar mais sutiã. Você tem que recolher as fezes. Não tem que recolher as fezes. Rebeca, ganhou, meus amores. Aí, Brasil sendo defendido lá, ó. Medalha de ouro, a Rebequinha, ó. Linda, mostra, Rebeca. Eita, menina linda. Só falta a gente falar, porque a mãe não... Não gosta de rastra, né? Eu gosto, sim. Ainda mais quando brasileira ganha, ó. Olha aí. Linda, parabéns, princesa. Você merece. Ei. O Brasil inteiro chorando e sorrindo por você, meu canal. A gente põe bem rapidinho, gente. Porque a Globo é uma... Aí. Vou tirar uma foto dessas meninas também. Aí. Que imagem, Brasil? Tamo. As melhores do mundo. Eu tô assistindo a antiga fábrica de chocolate. Meu amor, é tão legal. Nossa, dá uma vontade de comer chocolate. Eu amo chocolate. Gosto demais. Aquele aplicativo que a Jenny assinou é demais, meu amor. É muito bom. Tem filme que eu nunca assisti. É muito legal. E a fábrica de chocolate... Eu já disse que eu não falo que você está começando a me ter príncipe. Mariana e a Olivia fez pra mim. Eu tenho outras coisas, assim, de prata. Coisas assim. Só que o valor sentimental pra mim é mais importante. E vocês, meus irmãos? Deixa eu dar uma pausa aqui. Vocês acham que o valor sentimental é melhor do que o ouro? Talvez uma pessoa dá uma coisa de bolinha pra você. O valor é mais do que o ouro. Depende de quem você ganhou e o amor que ele fez e o carinho que ele dedicou. Viu, meus amores? O valor não tá no preço. O valor tá no sentimento e no amor. Esse que não tem preço. Porque talvez você pode ganhar um presente muito chique. Mas no caminho, se você receber amor... O amor cobre tudo. Meus amores, tá bastante quente. Eu tô assistindo filme na antiga fábrica de chocolate aqui no quarto. Adiantar no quarto e editando o vídeo. Tô bastante feliz, meus amores. Embaixo da proteção de Deus. Eu vim fazer visita sempre. Só não fui ontem. Mas hoje eu tô planejando ir na parte da tarde. Se Deus quiser. Sempre fazendo visita pras pessoas doentes. A minha amiga Dinaura, ela operou dos olhos. Aquele dia que eu vim à noite, eu não gravei. Mas eu tava lá na filhavela, ela tá bem. Fui em bastante lugares, meus amores. Onde tem gente doente, eu gosto de ir. Se quiser uma oração, eu oro. E converso também. Dou um pouco do meu amor, do meu carinho. É muito importante também, meus amores. A gente precisa de amor. E precisa também da amor. Quem quer receber, a gente dá. Claro, um amor com sinceridade, né, meus amores? Com respeito. Pra que as pessoas não venham a confundir as coisas. Só trato bem as pessoas do jeito que eu quero ser tratada. No dia seguinte... Meus amores, tá chovendo. E eu tava penteando o meu cabelo aqui, meus amores. Cresceu. Olha. Cresceu. E tá loiro. Tô bastante animada. E feliz. Meus amores, tá chovendo. Chovendo bastante. Agora que parou um pouco. Mas choveu a noite inteira, né, Jane? Ai, meu Deus. Agradecer a Deus pela chuva. Eu tô agradecendo aqui pelo cabelo também. Bonito e loiro. Que Deus, o pessoal tá crescendo. Ô, Jane, você gostou da cor do meu cabelo? Ó. Tá natural. Você comprou shampoo de corromila, realçou a cor. Meus amores, o dia tá maravilhoso lá fora. Eu quero mostrar pra vocês que choveu. A gente tava precisando de chuva. Bom dia, meus amores. Deus abençoe a vida de todos. Meus amores, chovendo, ó. Tá vendo? Demorou pra chover, mas tá chovendo. Que benção, né? Ai, ai. Muito obrigada, papai amado. Ô, Jane, tem que tirar tua bis da chuva. Põe aqui no fundo, filha. Aqui, ó. Oita. Bom dia. Bom dia. Ai, para, Valente. Bom dia, pessoal. Um dia chuvoso. Com bastante harmonia e paz pra vocês. Chuva tranquila. E um friozinho maravilhoso que você pode ficar à vontade. E não preocupar com as contas, com as coisas. Ponha tudo na mão de Deus. Porque se nós se preocupar, nós só vai piorar. Né? Então, ficar tranquilo. Deixar na mão de Deus. O que nós pode fazer, nós faz. O que nós não pode, Deus faz. Porque ele tem o controle de tudo, né? Nas mãos dele. Nós somos pequenos. Falho. Precisamos. De Jesus. Todo momento. Hoje não vai precisar água, horta. Eita, nós. Todo mundo aqui. Eu lavei meus panos de chão. Dizendo por tudo, cachorro. Niquinho. Filho. Deixa a mamãe ver se a torneirinha tá ligada. Ah, não. Filho. Você tá na piscina, filho. Ó, meus amores. Encheu. Vem cá, coração. Vem dar um cheio da mãe. Cadê o neném da mãe? Cadê o neném da mãe? Olha aqui. Ai, meus amores. Uma banheira cheia de água. A banheira encheu. Vou lavar o carro. Ah, em volta da minha horta tá cheio de flores, meus amores. Eu plantei. Eita, tem um aqui que despencou com o peso da água. Sobe, minha filha, pra cima. Vou enfiar aqui pra você segurar. Ai, deixa eu te ajudar. Ai, meus amores, eu gosto de plantar flores em volta da horta. Quem já viu uma horta mais linda do que a minha? Cheio de flores, ó. Então eu planto flores em volta. Acho muito bonito, sabe? Vem aqui, pra dentro, filho. De chuva você não sai nem pra cagar, hein? Olha aí. Tá uma vergonha esse jeito. Olha. Caga na área, gente. Já viu os cachorros desse jeito? Esse cabelo lindo. Ai, ai. Cresceu. Tá balançando. A gente falou que não balança. Os cachorros lá no trabalho. Na hora que eu abro o porte, eles vêm correndo pra dentro. Não quer sair de jeito nenhum. Cadê o pano? Ele passou no chão ali. Eu pisei lá fora, na área. Eu tô tão feliz que o meu cabelo cresceu. Tá balançando. Tá balançando. Tá balançando. Ô, Jana, eu tô tão feliz que... Você tem o olho seco? Ué, pra ficar grandão. É. Tô tão feliz. Tá parecendo o cabelo da minha família mesmo, minha mãe. Só que eu tô usando creme. Tá macio. Meus amores, a Jane assistindo o tempo inteiro, meus amores, a ginástica. Eu gosto quando é a turma do Brasil. Aí eu gosto, hein? A Rebeca ganhou medalha de ouro. Eu fiquei tão feliz. Ela tava tão animada. Meu Deus, menina esforçada, gente. Tudo que esforça dá certo na vida, né? Eu tô tentando perder peso e tá dando certo também, ó. Só que tem que depois... Eu já tô fazendo exercício, meus amores. Pra poder ficar bem certinho as coisas. Amor, vai tá uma chuva, meus amores do céu. Olha aí. Jesus do céu. As ruas tá alagada. Senhor amado. Olha aí, meus amores. A gente que sonhou com chuva forte. Dá medo, né, meus amores? Ixi, nossa. Meu Deus, alagou aqui tudo. Olha. Senhor da glória. Eu pego meu cantal, Deus do céu amado, adorado, gigante, amado, Jesus Cristo. Glorioso, glorioso. Amor, dá um pouco de medo quando alaga, assim, o quintal inteiro, assim, voltar. Olha aí pra você ver. Dá um pouco de medo, meus amores. A gente fica com medo da natureza. Hoje, parece que as coisas estão acontecendo, assim, o mais, sabe, meus amores? Tudo que vem, parece que vem com mais força. A chuva vem com mais força. As coisas, parece que já não tá mais normal do jeito que era. E a gente tem um pouco de medo. Mas a gente confia em Deus que ele faz presença aqui, né? Então, o quintal tá todo alagado, igual vocês estão vendo aí. Reservatório já encheu todos eles. E a água já tá vindo pra cá, meu Deus amado. É muita água. E já tá descendo ali embaixo. Pô, nega. Tudo bom aí, nega? Tá aí a família? Valente. Se abriga aí, nos cantinhos. Porque acho que a água não vai chegar até aqui, não. Eu acho que vai descer, né? E a rua também tá cheia. Olha aí, pra vocês verem. Confiar em Deus, né? Mas a gente sempre vem confiando. Mas tá chovendo, né, irmã? Quando chove, chove muito. Quando esfria, esfria demais. Quando esquenta, esquenta demais. É só a misericórdia de Deus na nossa vida. Na vida dos seres viventes. Nesse fim dos tempos que tá agora. É fim dos tempos. A gente sabe que é. As coisas não andam normal mais. Israel entrou em guerra. Causa preocupação. As guerras já começaram. E as coisas que eram pra acontecer já estão se cumprindo, né, meus amores? Então, resta nós só confiar em Deus e ficar firme até o fim. Meus amores. A Chama tá brigando comigo com uma chuva dessas. Eu tenho culpa da natureza. A natureza, Chama, eu tenho culpa. Que culpa eu tenho? Você lagou tudo? Vai aí, meus amores. Ai, ai, ai. Que chuva. Tem culpa sim, quer armazenar a água. Quer armazenar a água pra nós ocupar no meio da semana, menina. Ai, meus amores lagou tudo. A Chama tá brava comigo, achando que eu tenho culpa dessa situação. Ai, Chama! Tá ganhando isso, usando meu pé com bosta de cachorro. Ai, 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 ai. A chuva caiu e a Chama ficou desesperada porque a chuva está forte e ela tá com frio ali, toda preocupada. A Chama tá com medo, pediu chuva e quando ela chegou, ela ficou com muito medo. E de desespero ela demonstrou. Cadê o tripé, Chama? Como é que é? Ah, não dá de culpa. Eu não entendo a Chama, mamãe. Eu não entendo. Eu não entendo a Chama. Você desligou, abriu a torneirinha do meu reservatório, Chama. Não tem ombro aqui. Ele encheu, encheu. Encheu sim. Ai, não entendo. Mas vai encher o dia inteiro, vai encher mais. Então tira o ponto da água que vai encher. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Que chuva fria, chama. Eu não tirei. Relaxa porque a coisa vai melhorar. Então tira a água. Agora você não queria chuva, agora tu reclama, né? Ou foi a carriola que tu não paga, não. Eu tô puxando a água. Ai, louca. Pega o Chama. A chuva era pra nós ficarmos presidos. A chuva vem e a Chama tá com medo. A chuva vem e a Chama tá com medo. Ai, ai, ai. Não tem medo não, minha filha. Tá sim. Falta o valente pra dormir na sua cama. Ele tá dormindo molhado. Tá bravo, meus mordidos. Tá bravo. O que eu posso fazer? Você não quer fazer o valente pra dormir na porta? Você tá tirando a água o dia inteiro. E eu tirando a água o dia inteiro. Eu tô com frio. Eu tô com frio. Eu tô com frio. Tá doido agora. Fravinha, Rebeca. Eu orei por você, Fravinha. Graças a Deus, você conseguiu. Olha o sonho da vida dela. Eu tava orando por ela. Tava orando mesmo. É a nossa ginástica fazendo uma história que nos nossos melhores sonhos era isso que ia acontecer. A Rebeca disse, ela falou. Eu quero ouvir vocês, Daiane dos Santos, Diego Pólito. Que lindo. É muita emoção. Ganharam, meus amores. Rebeca, prata, Fravinha. Bronze. E tá muito feliz. Eu tava orando pela Fravinha. Porque ela é uma menina assim que caiu muito tombos. E acho que ela tava muito assim com traumas. E ela conseguiu. Graças a Deus. Mais altos do mundo. Ai, ai, ai. Haja emoção, viu? Haja coração, né? Meu Deus do céu. Rebeca, ano passado foi bronze. Hoje prata. Quase por um pouquinho. Só mais um pouquinho. Poderia ter pintado o dourado no solo, mas fez uma série incrível. Linda a nossa Rebeca. E a nossa guerreira, superando as dores do pé ali, Flavinha Saraiva, né? Com... É uma vergonha, cara. Cresce. Gato velho, mamando na coberta. Olha aí. Olha aí, gente. Olha. Meu gato não cresce, não. Olha. Transição de eixo. Ai, ai, ai. Desloque. E aí, e aí, e aí, mamãe. Só uma mamadinha. Ai, gostoso esse mamadinho. Ai, ai, ai. Que gostoso? Ih, mamãe. Deixa a gente mamar um pouquinho. Deixa a mamar um pouquinho só. Só um pouquinho. Que gostoso? Mãe, deixa sair, irmão. Só sair. Tá chovendo aí. O que aqui tá chovendo. Tô vendo. O dia inteiro ainda tá chovendo. Ai, meus amores, chuva. Ai, meus amores, ficou tão bom o muro. Agora eu posso deixar a janela aberta. Ficou ótimo, meus amores. Fiz de fora a fora. Até lá. De lá. Até o fim lá, ó. Graças a Deus. É a visão da minha área, ó. Aí já não dá pra ver nada aqui dentro. A gente pode ficar com a janela aberta. E graças a Deus, tô contente. Peraí que tá gravando. Maionese de cenoura. Porque a batata acabou, meus amores. Eu coloquei pra cozinhar. Já preparei aí. A gente só tá gravando, viu? Mundial. Hoje é o último dia. Depois da mundial, meus amores. Nossa, eu tive que dar conta de tudo. Ah, tá. Dar comida, né? Organizar o quintal. Molhou inteirinho o quintal. O cachorro tá sem cama pra dormir. E fui eu? Pois que você não tirou a água na hora certa. Você foi lá fora e não tirou a água. Minha filha, a vida é pra relaxar. O negócio eu não dou conta do mundo, não, minha filha. Tá tudo em controle. É da natureza. Você ficou vivo humano e não fez nada. Ué, não fiz nada. O que eu posso fazer, meu amor? Tô fazendo amôndega de carne moída, músculo moído, temperado no alho. Tá uma delícia. Convido vocês a vim almoçar junto com a gente hoje. Almoço de domingo. Pensa num almoço saboroso. Uma delícia. Pensa num tempero que a minha mamãe me ensinou a fazer. Bem gostoso. Meu amor, esse molho tem um toque a mais. Tem que escaldar o macarrão. É amor. Agora deixa cozinhando. Tá bem pouca. Cenoura tá mais do que batata. E ovo também. E ovo também. Então vou fazer uma deliciosa maionese. Saborosa, gostosa mesmo. E a minha mãe me ensinou. Eu sempre procuro fazer igualzinho. Porque é gostosa, mas é mesmo. A sua mãe vazia? Vazia. Nesse dia de Natal. Só Natal? Um ano novo também. Só. Nunca comi maionese. Em outra data. O sal eu já coloco. Quando eu coloco pra cozinhar a batata e a cenoura, eu ponho sal. Então as coisas ficam saborosas. Ah, não é pra contar o segredo da mamãe. O segredo da mamãe é de colocar o sal na hora que põe a batata pra cozinhar e os ovos. É, e a cenoura. Que dessa vez tem cenoura com abundância também. Cenoura é muito boa. É, tá chegando o dia de fazer compra, a gente não tem nada. Pensei que você ia falar assim, tá chegando o Natal, mas não comprou uma mesa pra sentar. O Ester não disse que pediu a mesa? Eu comendei a mesa. Você comendeou? Comendei. Você só não brigou porque você não acreditou. Minha mesa vai chegar. Eu falei pra ela, não acreditei. Tá gostosa, mãe? A mamãe ensinou direitinho. Tem gente que só assiste o Brasileirão agora, mas hoje tá valendo a pena. Brasileirão é mundial. Ah, hoje a gente tá assistindo o mundial. Mas último dia, hoje tá valendo a pena, porque essas duas princesas ganhou. Parabéns. Bronze e prata. Parabéns, meninas. Meus amores, a Jane preocupada com o mundial, encheu de água meu molho. Agora tem que esperar secar. Encheu de água meu molho. Só pra dar tempo pra você assistir o mundial lá. É por causa da carne que não pode ser crua, ô linda. Gente, você se sai de todo jeito, né? Você quer carne crua? Não, eu quero um molho descolento, bem grossinho. Encheu de água meu molho. Porque se fosse de um mundial. Você tá com fome? Eu tô com vontade de almoçar já. Uma hora, rapaz. Eu comi pipoca hoje, não tô comendo pão. Macarrão no cardo. Mãe. A gente pode montar água. Aí, meus amores, quem gosta, deixa um comentário aí. Ô, delícia. Você já mexeu? É, eu mexi, mas o negócio tá cheio de água ainda. Você colocou muita água aqui no molho. Deixa secar um pouquinho, né? Meus amores, se for pra extrapolar, extrapola por uma comida dessa. Porque tá muito gostosa. Macarrão com almôndega. E maionese, deliciosa. Receita da mamãe. Jane, catou a almôndega tudo pra ela. Cadê? Duas. Uma, duas, três, quatro. Lá você tem quantos na sua? Tô achando que a Chau não pegou a minha. Eu tenho que ir lá buscar a outra. Que é quatro de cada. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.